Olá, eu sou a Ângela e vou levar-vos numa visita guiada. Estamos no Centro Cívico do Frois, na União de Freguesias da Caparica e Trafaria. Porquê é que foi construído este Centro Cívico aqui? Bom, é fácil a resposta. Devido à afluência de populações migrantes e imigrantes para o Conselho de Almada, nomeadamente para esta localidade, a Caparica, houve necessidade de construir alguns bairros sociais que dessem respostas de habitação a estas gentes. A Caparica tornou-se então num ponto de encontro de gentes de culturas de vários sítios. Por causa disso, e para que esta localidade não ficasse isolada dentro do Conselho, criou-se então o Centro Cívico de Frois. Este Centro Cívico comporta vários edifícios que prestam serviços aos cidadãos daqui da Caparica. Temos então o Complexo Municipal das Piscinas, a Biblioteca Municipal Maria Lamas, o novo edifício do Clube Recreativo União Raposense e, é claro, o Parque Urbano em si, que enquadra todo o Centro Cívico e é neste parque que está localizada a nossa obra de arte. O Complexo Municipal das Piscinas da Caparica foi inaugurado no ano de 2012. Este complexo tem uma piscina para a prática da natação e um ginásio para as aulas de grupo e para a própria manutenção. Uma das particularidades do projeto de arquitetura deste edifício foi o tema da acessibilidade, ou seja, o edifício foi pensado e construído de modo a que toda a gente tenha acesso ao mesmo, independentemente da sua condição física, da sua capacidade de mobilidade, ou seja, pessoas como a população sénior ou outras que se deslocam em cadeiras de rodas ou mesmo até as crianças, todas conseguem aceder ao edifício de uma maneira fácil e tranquila. A Biblioteca Maria Lamas foi inaugurada no ano de 2013 e faz parte da Rede Conselhia de Bibliotecas de Almada. A Biblioteca constitui-se de um único piso térreo e tem cinco núcleos que se desenvolvem a partir de um espaço central. Esse espaço central é o átrio principal, que tem o espaço cidadão. Depois, os outros núcleos são o setor de adultos, o setor infantil, a sala polivalente e a zona de serviços. Sobre o nome da Biblioteca, Maria Lamas, Este nome foi atribuído para homenagear uma importante figura da cultura portuguesa. Maria Lamas foi uma jornalista, uma escritora e uma importante ativista e defensora dos direitos da mulher em Portugal. Este é um monumento à multiculturalidade, uma obra de arte pública. Mas o que é isto então da arte pública? Bom, a arte pública são as manifestações artísticas, neste caso falamos sobretudo no domínio das artes plásticas, que foram pensadas, desenhadas, construídas para estarem no espaço público, fora dos espaços convencionais da arte, como os museus e as galerias. Elas estão na rua, no espaço público, estão ao serviço de todos os cidadãos e todos nós somos responsáveis pela sua manutenção. Muitas vezes passamos por estas obras de arte e nem nos apercebemos de que elas estão lá. Mas elas estão. E por isso é importante parar e olhar para elas, porque elas fazem parte do dia-a-dia dos habitantes da Caparica e inclusive dos estudantes das escolas. É importante parar e olhar para elas, porque elas ajudam a caracterizar o Parque Urbano de Frois. É importante parar e olhar para elas, porque este monumento é uma homenagem à diversidade cultural do Conselho de Almada. Este é um monumento à multiculturalidade. Mas mais do que um monumento, este é um projeto de arte participativa. Este monumento nasceu da vontade do Executivo da Câmara Municipal de Altura de criar aqui uma obra de arte que homenageasse a diversidade cultural da Caparica. Então, para dar resposta a esta vontade do município, a Faculdade de Belas Artes, na pessoa do escultor Sérgio Vicente, decidiu apresentar uma proposta. E assim nasceu o Monumento à Multiculturalidade. Como é que foi desenhada e pensada esta proposta? Porquê é que é uma obra de arte participativa? Muito bem. Então, o escultor Sérgio Vicente reuniu um conjunto de profissionais das mais variadas áreas da Sociologia, Antropologia, da Mediação Cultural, da História, com o qual iria partilhar o desenho do projeto. Mas estes profissionais não desenvolveram a criação do monumento sozinhos. Quiseram envolver a comunidade local na criação da obra. Como é que isto se processou? Como é que isto foi feito? Como é que se envolve a comunidade na criação de uma obra? Para isso, foram desenhadas sete sessões de trabalho, sete oficinas, abertas à população local. Toda a gente se poderia inscrever nessas oficinas, desde as crianças, aos mais velhos, aos mais novos, aos adolescentes, quem quisesse participar podia inscrever-se. Nessas oficinas, que decorreram entre 2011 e 2012, foram trabalhados processos de trabalho, temas, motivações, perceberam-se as inquietações da população e até que forma é que este monumento iria ter. Realizaram-se maquetes em cartão, em plasticina, até com esparguete e finalmente chegou-se a uma conclusão para que, em 23 de abril de 2013, fosse inaugurado um monumento à multiculturalidade, uma obra de arte participativa. O monumento à multiculturalidade é composto por três elementos. Aqui temos o poço, que representa o fazer, o trabalho. Ali, a casa, que representa a comunhão, o lazer. E, por fim, lá em baixo, o observatório, que representa o sonhar, o questionar. Estes três elementos foram construídos, todos no mesmo material, em aço, e a sua cor é a cor da ação do tempo, a perrugem. A todos eles foram associados uma palavra e uma cor. Ao poço associou-se a palavra fazemos e a cor azul, inscritos neste elemento de betão onde estou sentada. Para a casa, a palavra escolhida foi estamos e a cor, o vermelho. Por fim, para o laboratório, a palavra escolhida foi sentimos e a cor, o amarelo. Todos estes três elementos têm a mesma lógica de criação, uma vez que se desenvolvem num plano vertical, num espaço. E como das coisas nascem coisas, do monumento à multiculturalidade, nasceu o Planisfério da Interculturalidade. Este segundo monumento tornou-se o projeto educativo do Monumento à Multiculturalidade. Foi dinamizado pelo Serviço Educativo da Casa da Cerca Centro de Arte Contemporânea de Almada entre 2012 e 2014, tendo sido inaugurado a 14 de outubro já de 2015. Para este projeto pediu-se às crianças e aos adolescentes que escolhessem um objeto que simbolizasse um sonho, uma vontade, um desejo e esse objeto foi impresso na placa de cerâmica. Depois foi pintado, cozido e juntaram-se os vários azulejos do modo a criar o painel. Participaram 146 turmas na produção desta obra de arte participativa. e agora um desafio para ti. Se tivesses de criar uma obra de arte com os teus amigos ou com a tua família, como o farias? e agora um desafio e agora um desafio é uma obra de arte. Tchau, tchau.